Estou aqui para apresentar o meu livro, o meu conto, no livro, na coletânea Mulherio das Letras Portugal, Prosa e Conto. Eu tenho a felicidade de ser uma das autoras deste livro maravilhoso, dessa coletânea, que foi poesia, prosa e conto. E na prosa e conto, eu entro com o conto Trivesia. Eu vou fazer a leitura em audiodrama deste conto e só vou contar um pouquinho como surgiu a ideia dessa escrita. Então, foi realmente um momento inspirador de uma passagem da minha vida. Vamos lá, então. Trivesia. A cabana não era de qualquer das cores inventadas pelo homem. Era caprichosamente desenhada pela ação secular do vento e da umidade, dia após dia, com as mudanças das estações do ano. Defenir em poucas palavras, sua aparência seria surrada pela natureza. Isso conferia certo mistério para aqueles três metros quadrados. Com a porta entreaberta, era possível enxergar as panelas amassadas de tantos cozidos, penduradas em um dos cantos, de onde se revelava a metade de uma chapa sobre tijolos amontoados. Estas quatro paredes, cobertas por palinhas dispostas em feixe, lado a lado, protegiam da vida aquela senhora recusa, não vinda, mas nascida ali, como um broto de árvore que rebenta, cresce e vai se ramificando amplamente ao envelhecer. A senhora da cabana detinha conhecimentos herbários, aos quais a vila recorria, para a picada de bicho brabo ou doença danada, daqueles que deixavam de cama. Ela era pouco vista rodando por aí, mas muito visitada, apesar de pouco amistosa, nunca negava um atendimento em caso de necessidade. Sua linguagem se traduzia muito mais em ações que em palavras. A expressão corporal de acolhida, a mão estendida com o fruto, flor ou erva certeira, o aceno de cabeça e o olhar firme, era toda a posologia que aquela gente queria. A senhora da cabana era dona de um olhar profundo e inspirava uma magnífica confiança. Era esse olhar que salvava seu vocabulário enxuto e preciso. Mesmo sendo tão prestativa, a vila, sem paga nem reza, nutria uma solidão em si mesmada. Por mais que parecesse, a natureza não lhe bastava. Em seu passado, uma ruptura continuava ecoando. Isso até o dia em que as gêmeas chegaram. Duas desgrenhadas loiras, madeixas compridas e entrançadas, com vários fios soltos, moldados pelo vento, canelas finas e pescoços compridos. Mas o que denotava, sem dúvida, o parentesco, era o mesmo olhar profundo e a escassa expressão vocabular. Suas presenças, contudo, tinham um quê de alegre, vistos naquelas pequenas flores em verde, no vestido acinzentado de um fundo que já foi branco. De casa em casa, passaram pela vila em busca de algo ou alguém. Primeiro, na dona Ana Benzedeira. Depois, logo começaram todos a falar das gêmeas viajantes. Inspiravam 17 anos. Até que um dia não restou mais dúvida. As garotas seriam da linhagem da senhora da cabana. Filhas, corria a boca pequena, pela vila toda. Mas demorou para que chegassem lá. Por mais que tão logo aparecessem no povoado, já soubessem da existência, demoraram alguns dias para perfilarem-se de fronte àquela cor não inventada pelo homem. Foi naquele pur de sol de sexta-feira que, lado a lado, apareceram em frente à porta da cabana. Não encontraram a velha logo de cara. Mesmo uma quase eremita estranhamente havia saído de casa naquela tarde. Quem sabe por que viria a ser aquela uma noite de pleníssima lua cheia. Aquela que costumam chamar de lua de sangue. As gêmeas continuaram na soleira da cabana a aguardar. O sol desceu. De repente, as folhas das árvores em derredor puseram-se a mexer. Uma crescente onda se aproximava. O compasso da mãe anciã começou a acelerar. Seus olhos se encontraram. Anos de espera e separação. Mudas. Naquela constante e familiar linguagem que as três mulheres vieram conferidas. A senhora da cabana diminuiu o passo. Agora mais leve, menos constante. Não era possível que os seus olhos traziam. Poderia mesmo confiar na sua íris? Não eram gêmeas. Eram trigêmeas. Pisando aqui na terra, a senhora da cabana carregava sozinha aquele DNA triplo. Que ia deixar a erma em si mesma. Quem sabe até mesmo por isso, encerrada ou fosse. Não era uma. Era trina. Quem sabe... Ao olhar-se no espelho d'água, enxergava multifaces. O rio, dias mais cheio, dias mais vazio. Com turbulências como a própria metáfora do estrangeiro que volta às origens. Útero é água. Em dado momento, estiveram as três unidas. Em apenas uma, o coração bateu. Tão cedo aprendeu que nunca se entra duas vezes no mesmo rio. Nem nós, nem as águas, seremos as mesmas. Percebeu, recebeu a visita da terceira margem. Uma questão metafísica em sua loucura e solidão. Do feminino com fluídos e ervas. O peito dela se aqueceu de travessias. A grande luz se antecipou da lua e a infusão aconteceu. O clarão fora de longe avistado. Eu sou jornalista brasileira, podcaster, storyteller, escritora. Sou graduada em jornalismo, jornalista e professora de letras portuguesas e literaturas em língua portuguesa. Sou articuladora do Mulherio das Letras Portugal, no Brasil. Sou participante do Mulherio das Letras oficial aqui no Brasil, desde a fundação. Tive a honra de ter sido convidada para entrar no grupo pela própria idealizadora, nossa rainha mestra, Maria Valéria Rezende. Sou também participante do Mulherio das Letras na Lua. Acompanho os trabalhos do Mulherio das Letras União Europa, do Mulherio das Letras Paraná. Eu quis escrever essa história com três mulheres e isso surgiu em mim num momento em que eu estava em viagem pelo litoral do Paraná, o litoral catarinense, aliás, em janeiro de 2020. E a gente passando por aquelas estradas sinuosas, né, que tem as serras dos dois lados, eu vejo em mim essa história. Eu comecei a observar aqueles casebres, né, que a gente tem no litoral, assim, cozidos pelo tempo mesmo. E então veio essa cabana, veio essa mulher idosa, essa sapiência, toda a ancestralidade. E quando surgiram as gêmeas, eu pensei, elas têm que ser trigêmeas, né. Essa mulher, ela não deixou raízes diretas na terra, ela não teve filhos, ela envelheceu cuidando dos outros com as suas ervas. Mas na sua transcendentalidade, né, na sua ancestralidade, tinha esse fato dela ter sido trigêmea em útero. E essa relação da mulher com a água é algo muito forte pra mim, né. Não à toa eu escolhi este cenário pra declamar o meu conto e apresentar pra você. Neste lindo encontro do Mulheru das Letras Portugal, esse terceiro encontro desse coletivo feminino, né, que está acontecendo virtualmente com mulheres do mundo todo falando sem língua portuguesa. Eu gostaria realmente que o meu texto tocasse o coração das pessoas e que a gente conseguisse essa conexão, né, acordar cada vez mais pra essa conexão do feminino com as águas, que é algo muito profundo. E eu agradeço a todas as mulheres que estão se empenhando e se dedicando pra fazer desse encontro um universo maravilhoso de acolhida do feminino.